Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e tem um caninho a mais aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui de onde a gente parou no episódio passado, que era parte da fabricação do combustível. Só depois eu fui me tocar que eu estava trazendo o urânio para cá, o urânio empobrecido para cá. Ele vem para cá, mas não para essa fabricação aqui, ele vem para a gente fabricar isso aqui, os Blanket Fuel. A gente pode fabricar ele aqui na Usina Química 2 com urânio depletado e sal, certo? Dá para fazer aqui essa produção, mas por enquanto eu vou utilizar, mas não exatamente agora e não exatamente aqui, porque aqui eu quero fazer o urânio a 20%, essa é a ideia dessa construção aqui. A entrada aqui, na verdade, é só o urânio a 1% e o floreto, né? E aqui a mesma coisa, o urânio a 4% e o floreto também de hidrogênio. E aí eu falei que ia trazer o duto, mas na verdade eu não vou trazer não. Vou fazer aqui o armazenamento grande mesmo. E depois eu vejo isso que eu estou na sequência do episódio passado, tá? Não parei não, só... Vambora. Isso aqui sai fora, isso aqui não tem mais, nem isso aqui, nem isso aqui. Essa esteira toda não tem, né? Essa esteira toda aqui é em meia imaginação. Isso aqui eu vou puxar para cá, assim. Na verdade, mais um para cá. Assim, que aí eu puxo aqui em linha reta com um de altura. E sai espetando aqui, ó. Floreto para você. Floreto para você. E floreto... Acho que eu já vou botar para construir isso aqui tudo já. Saiu uma doença aí, hein? Agora eu vou ligar. Agora eu não esqueci, não. Pode ligar. Vou até deixar ele ligado um tempinho, né? Para reabastecer meu unit, que meu unit vai até 400 e... 488. Voltando aqui. Acho que eu já vou pôr para construir essa parte aqui. E ele já vai fazendo já isso aqui para mim. Certo? Aqui é floreto. De hidrogênio. Pode manter cheio. Traz para cá. E este outro aqui é a mesma coisa. Só que ele vem daqui para cá. Aqui ele sobe com um de altura. E encaixa em todos aqui também, ó. Falta 140 trabalhadores, mas vai chegar lá. Eu posso até comprar uma galera aqui, né? Tem em volta aqui, ó. Dá para comprar 10 aqui. Aqui dá para comprar mais 20. Tem um lugar que eu posso comprar 30 aqui, ó. Posso comprar 30 aqui. E por enquanto só. Certo? Vai até 598. Então vai dar. Acho que vai dar sim. E aqui é só pagar. Deixa eu trazer esse floreto para cá. Vai, mano. Espera aí. Pronto. Paguei. Resolvido. Agora o floreto chega aqui. Sem problemas. Já estão até trazendo para cá. Posso desligar tudo aqui. Ele vai começar a abastecer. Já deve estar produzindo. Só que aqui tem uma saídinha, né? De urânio. Que a gente vai usar aqui dentro. Né? Na verdade eu não preciso nem trazer aquele urânio de lá para cá. Eu vou usar esse urânio aqui dentro. Então vamos disponibilizar ele para cá, ó. Deixa eu só puxar isso aqui para cá. Essas esteiras aqui. Com dois de distância, né? No mínimo. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. Certo? Porque esse cara aqui ele vai aceitar o urânio. Nesta posição aqui. E o sal. Que pode vir daqui. Sem problema. E aqui. Espeta aqui. Deixa eu trocar a esteira aqui. Que o jogo gosta de fazer uma gracinha, né? Essa esteira vem para cá. Certo? Só apagar. E aí este urânio ele vai vir para cá, ó. A gente vai usar ele. Eu vou colocar um armazenamento grande. Mais ou menos aqui. Ou aqui, ó. Aqui eu não preciso que os caminhões cheguem aqui não. Que não vai precisar chegar aqui. Eu vou processar todo esse combustível aqui, ó. Essa área aqui vai ser de processamento de combustível. Produção de microchips 2 saiu, hein? Eita! E aqui é o seguinte. A princípio, a entrada do combustível. Ela vai vir direto. Certo? A princípio ela vai vir direto. Então isso aqui eu já posso até apagar. Já começou até a produzir, ó. Já vai sair aqui. Porque o urânio já está sendo processado já. Aqui, beleza. E aqui também. Só que não tem onde colocar esse urânio aqui. Que é exatamente o que eu vou fazer agora, né? Então daqui sai com um de altura. Pera aí. Daqui sai com um de altura. Mano, essas rampas toda hora ela muda a qual que é. E não trava. Daqui até aqui, né? Ué, eu não coloquei. Está de sacanagem, né? Daqui até aqui. E daqui até aqui. Certo? E isso aqui. Olha que bonito. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui. Ele não pega ali mais. E daqui para cá. Assim. Isso aqui não existe. E aqui eu só copio. Né? E colo. Eu acho que dá para copiar e colar. Na verdade eu só quero copiar isso aqui. Ah, eu deixei dois de distância lá. Droga. Aqui é a mesma coisa. São de altura. Daqui para cá. E daqui para cá. Aqui é sal, tá? Vou trazer sal para cá. E aqui agora a gente espeta para trás. Aqui, ó. Um aqui. Um aqui. Eita, a volta. Um aqui. E um aqui. E isso aqui não existe. E aqui é só construir. Tudo isso aqui, certo? Esse urânio aqui vai ter utilidade aqui para mim. Já, já. Por que não está vindo para cá o floreto? Eu dividi esse duto aqui em algum lugar? Deve ter dividido, né? É porque eles estão trazendo daqui, ó. É que eu estou usando o floreto também lá na produção de medicina. Aqui eu produzo 12. Mas eu não gasto 12. Não gasto 12. Ele vai dar conta. Pode deixar que ele vai dar conta. Quente cabeça não. Aqui, ó. Já tem 301 já aqui acumulado. E aqui... Ah, que ótimo. Não espetou nenhum dos dois aqui embaixo, ó. Coisa linda. Aqui. Pode tirar tudo. É isso que parou tudo aqui, né? Esse é para cá. E esse é para cá. Ah, não espetou de novo. Agora ele está fazendo uma curva nada a ver, né? Ó, agora ele espetou. Agora sim, ó. Pronto. Certo? E aqui? Por que é que está travado aqui? Não está entrando... Ah, porque está pausado, né? Deixa eu soltar a pausa e deixar entrar aqui o combustível. Já tem seis já de combustível. E agora aqui é muito importante que antes de ligar... É... Faltou trabalhador ainda, hein? Ter que liberar lá mais uma cidade. Que não é um problema, né? Comida, eu acredito que ainda não é o problema. Né? Acho que eu consigo manter aí uma 7k de população atualmente. Se estiver errado também, já já a gente vai descobrir. E aqui é o seguinte, tá? Depois de tudo isso aqui pronto, a gente tem a entrada do material. Mas é muito importante que a gente já pense no reprocessamento desse material. Que é exatamente o que... Ah, é que vai 200 pessoas aqui, ó. Tem esse detalhezinho, né? Vai 200 candangos aqui no Reator 3. É muito importante que a gente já pense já, né? Em enriquecer os Blanket Fuel, né? E reprocessar os Core Fuel, né? O Core Fuel é aqui mesmo na... Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Acho que eu não fiz nada de errado. Não, acho que é isso mesmo. Porque esse cara aqui a gente vai ter que reencapsular ele. Então, isso aqui. Essa planta aqui. Certo? Não tem problema ela ficar pra cá agora afastada. Porque essas coisas aqui vão sair daqui, né? Tudo isso aqui vai sair daqui, ó. É que eu tô processando ainda esse combustível. E aqui eu não tô dando saída nele ainda, ó. O azul aqui, ó. Já tem um monte já dele já feito. É, pra falar a verdade, eu já poderia até soltar. Porque eu já tenho o enriquecido. Eu só preciso trabalhar o retorno desse aqui, ó. Só preciso trabalhar o retorno dele. Porque quando esse aqui começar... Ah, já tem os 40 aqui, ó. Quando esse aqui começar a funcionar, ele vai enriquecer... É... Esse aqui, ó. E esse aqui enriquecido, a gente trabalha com ele aqui, ó. Na usina 2. É na usina 2? Não, viajei. Onde que é mesmo? É na planta de enriquecimento. Aí. Demora, mas sai, né? 15 deles. É... A gente produz 12 do blanket de volta. E 3 do... Do core fuel. Que é o que a gente precisa pra botar esse troço aqui pra funcionar. Então, pera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Colocar mais pra cá. E esse aqui, coloco mais pra cá. Certo? A minha planta aqui de saída do material tá aqui ainda. Porque como eu falei, eu vou tirar todas essas coisas daqui, né? Isso aqui é tudo... Passageiro. E eu preciso agora enriquecer esse cara aqui. Né? Eu vou colocar aqui a planta de enriquecimento, ó. Colocar aqui nesse cantinho, ó. Aqui assim. Certo? E aqui... Vai sair esse cara daqui... Pra cá... E pra cá. Só que eu coloquei ao contrário, como sempre, né? Inverte isso aqui. Aí. Daqui pra cá. E aqui ele vai enriquecer. Certo? Essa aqui não funciona. Aí. Beleza. Então, isso quer dizer que nós já temos um loopzinho aqui, né? Desse enriquecimento aqui. Eu só tenho que tomar cuidado com a reentrada desse negócio. Porque ele solta os 12 e vira 3. E aí, esses 3 aqui... E aí, esses 3 aqui... Se eu não me engano, é esse daqui. Eu tenho que fazer um loop. Tem que fazer aqui... Um negócio tipo assim, ó. Tá? Tem que criar um buffer aqui. Mais ou menos assim, ó. Ainda não é possível armazenar esses caras aqui no jogo. Acho que aqui eu vou puxar em linha reta pra lá. Eu vou trocar esse duto aqui, ó. Que ele tava indo por cima. Vou vir com ele até aqui, ó. E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Tira isso aqui assim. Tira isso aqui assim. Tira isso aqui assim. Podia ter puxado ele até o final lá, né? Mas agora já foi. E aqui eu faço essa curvinha nele. E aqui ele desce. Ah! Acabei fazendo tudo a mesma coisa de novo. Ai, Marcelo. Tá de parabéns. Jogador profissional, pô. Respeita. Um de altura. Vem daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. E aí essa entradinha aqui. Ela vai espetar aqui, ó. Na entrada do combustível. Certo? Aqui eu vou ter um buffer. Já que talvez eu até retire esse aqui. Que eu tô processando todo aquele urânio lá, né? Tem que tomar cuidado só com esse retorno aqui. Pra eu fechar esse loop. E depois não esquecer de destravar ele. Bom, eu posso, na verdade, puxar esse cara mais pra cá. E colocar ele pra processar ali junto. Não, vai dar mó trabalho. Sai daqui mesmo. E aí puxa daqui. Pra cá. E pra cá. Pra unir junto com a saída do outro lá. Sai do que eu preciso do combustível pra dar o start aqui nessa brincadeira toda. Eu acho que isso aqui eu já vou construir. Já apaga já. Esse aqui é o primeiro. Então vamos reprocessar o enriquecido. Certo? E vamos transformar em core fuel de volta. E aí vai começar a sair o spent, né? Core fuel. Que é o gasto. E aí entra esse cara aqui, ó. E aí é onde eu falei que eu queria puxar isso aqui, ó. Esse vidro derretido pra cá. Essa ideia ainda tá na minha cabeça aqui, tá? Seria mais ou menos aqui que ele ficaria. Aqui assim. E aí vai vidro, ácido. Beleza, não tem problema. Aqui mantém a mesma coisa, depois a gente só troca, tá? O ácido aqui pode vir pra cá, tranquilo. Vai pegar esse caminho aqui. Vai pegar esse caminho aqui. Este caminho aqui. Este caminho aqui. E aqui ele encaixa aqui. Certo? O vidro. Mesma coisa. O problema é que essa ponte eu encostei aqui, né? Mas... Ah, o problema é que tão passando ainda os veículos aqui, né? Veículo grande não passa aqui. Mas também não precisa. E a saída do vidro aqui, ela não pode subir. Essa rampa aqui de vidro aqui, ó. É de vidro, não, né? De fundição. Ela não... Ué, ela sobe agora? Pera aí. Só que eu não subia antes. Canal de fundição não dá pra fazer. Ah, não sobe mesmo, ó. Por que que tá podendo fazer ela mais alta? Ela não faz sentido, ó. Porque... Onde é que você vai espetar esse troço aqui? Ele nem constrói. Ó. E aí, como é que você vai espetar isso aqui se você não consegue levantar ele até lá em cima? Aí, ó. Ele não pluga. Não pluga, não tem como, ó. Desenvolvedor tão maluco. Então aqui, vamos fazer o seguinte. Pra poder passar esse vidro pra lá e não me zicar todo aqui, eu vou colocar outra ponte aqui. Na verdade, aqui. Tá? Depois eu refaço ali. A gente precisa botar esse cara pra funcionar, pô. Porque essas áreas aqui, tudo vai mudar. Reator 1 e 2 ali vai morrer. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Aqui ele entra aqui, ó. Prega rápida. Aí, beleza. Olha o vidro vindo. Vidro derretido. Posso apagar aqui? Posso. Paga aqui. Acho que eu vou tirar já. Ah, isso aqui não é pra... Não, isso aqui cancela, cancela. Porque a entrada... Faltou uma entrada aqui, né? Pera aí, que isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. É essa aqui, ó. É, eu não sei porque ele fez a curvinha ali na frente, mas eu acho que dá pra puxar assim daqui pra lá. Daqui pra cá, ó. Aí, beleza. Entrega rápida. Certo? E esse espaço aqui... É... Este aqui vai vir por aqui. Com um de altura, claro, né? Depois ele desce. E ele já encaixa aqui, né? Porque esse aqui é o caminho da reposição lá pra fazer o loop aqui, ó. Meu buffer. Ficou com quanto? Não dá pra ver, né? Não dá pra ver quanto ficou o buffer. E aqui nós temos o bom e velho armazenamento que vai terminar em sucata. Rapaz! Que dor de cabeça, hein? Olha o espaço certinho. Virar ele ao contrário. Ele fica aqui. Aqui ele vem pra cá. Certo? E a saída deste aqui... Deixa eu colocar aqui, ó. Produto da fissão. Posso pagar já, né? Já pode pagar. Tá pago. E a saída disso aqui é esse mesmo esquema aqui, ó. Inclusive já tá saindo a sucata aqui. É que eu não marquei pra manter vazio, né? Agora que eu vi, ó. Já tá saindo um monte de sucata já daqui. Aqui eu só repito isso aqui, ó. Onde que eu coloquei o negócio perdido aqui? Aqui. Que ele fica aqui, ó. Ué? Não vai deixar? Ah, é por causa da saída ali. Mas não tem problema. Eu posso colocar aqui, ó. E aí eu só faço as esteiras que precisa. Ah, legal. Bateu bem na frente do... Que é aqui, na verdade. Isso aqui eu posso até mudar pra um grande, né? E aqui... Ele sai daqui pra cá. Espero que ele tenha plugado no lugar certo ali. Porque eu tô vendo que ele fez um... Um xizinho ali, mas não sai nada... Ah, esqueci do aço. Tem que encapsular isso aqui no aço, pô. Ai, meu Deus. Que pode ser aqui também, ó. Aqui ninguém vai chegar, tá? Então eu tenho que construir isso aqui, ó. Aqui, por enquanto, ninguém chega. Mas tem um armazenamento já feito ali. Só não sei se eu vou conseguir enfiar esse aço pra lá, hein? Deixa eu só pedir o aço aqui. E aí, com o tempo, a gente vai consertando. Porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer ainda nessa... Nessa série aqui, tá? Isso aqui é pra botar o cara pra funcionar. E minha comida baixou, hein? Ó o perigo. Isso aqui vem daqui pra cá. Espero que ele deixe eu encaixar. Com dois de altura... Aqui. Por favor, me deixa encaixar aí embaixo. Aqui embaixo. Não vai deixar, né? Eu teria que entrar por aqui, por esse lado... Ah, dá sim. Dá sim. Já vi o caminho, já. Vislumbrei. Ele vem até aqui. Na verdade, até aqui. Daqui ele desce até o chão. E do chão, ele vem pra cá. Coisa linda. Beleza, agora é só esperar a entrega do aço. Já tá construindo lá. Ok, aqui tá tudo certo. Vamos esperar chegar o aço só e eu já libero. Tem caminhões que não podem chegar ao destino? Está tentando ir pra onde, meu filho? Que eu mal lhe pergunte. Ei, pera aí. Eu não tampei o caminho pra cá, não. Ah, na verdade, eu tampei sim. Tem que pôr outra ponte aqui. Que beleza, né? Essa estação aqui, depois ela vai vir pra cá, tá? Quando eu terminar de gastar todo esse material que eu tenho aqui, ó. Certo? Essa estação, ela vem pra cá, ó. Então, ela vai entrar mais ou menos aqui ao lado dessa. Isso aqui, ó. Vai entrar pra cá. Tem mais um caminhão que não consegue chegar ao destino. Por que ele não consegue entregar o aço aqui? Ah, tá. Porque tá ligado aqui, ó. Entrega. Certo? Certo. Só esperar construir aquela bagaça ali. Pronto. Entregaram aqui o aço. Certo? Aí você fala assim pra mim agora. Marcelo, liga esse negócio. Pelo amor de Deus, mano. Não aguento mais ver esse troço parado aí. Então, faltou uma coisa ainda que eu esqueci. Muito importante. Eu ia ligar agora, né? Mas antes aí eu percebi que faltou. Faltou o resfriamento, mano. Faltou o resfriamento da bagaça toda. E eu não puxei nenhum duto aqui com prioridade pra voltar essa água pro resfriamento. Mas pode ser qualquer um desses aqui, ó. Pode ser qualquer um desses. Se eu tirar dois aqui de distância, será que eu consigo colar aqui o distribuidor? É qualquer um desses vai resolver o problema. É porque lá eu deveria colocar aqui, na verdade, ó. Só um armazenamento aqui, um buffer aqui pra água. Aqui, ó. Só isso aqui que eu deveria fazer. Isso aqui é muito importante que eu faça. Isso aqui. Certo? Que é a água do resfriamento. E a água que vai suprir a necessidade aqui do... Que seria aqui. E daqui pra cá. Pode ser a mesma água. Não tem problema. Certo? E tem que entrar aqui essa água. E ela pode vir daqui, ó. Sem problemas. Se eu pegar esses dois caras aqui, ó. Desconstruir eles dois. É só pra voltar a água pra lá. Porque esse aqui é a água mais bruta, né? Desconstrói isso aqui. Ó o... Os ajustes finais, né? Sempre tem o ajuste final. E aí, aqui, eu faria o seguinte, ó. O distribuidor. Isso aqui a gente só vai saber se deu certo na hora que ligar, tá? E aí, eu coloco esses dois aqui assim. Já tá conectado, beleza? Certo? E esse aqui vem pra cá. E a prioridade de saída vai ser pra cá, nesse aqui, ó. Que aí a gente pode puxar ele quietinho aqui pelo cantinho, ó. Vem até aqui. Daqui ele vem até aqui. Daqui ele vem em linha reta. Até aqui. E aqui ele entra aqui. Agora sim. Só que a primeira entrada, né? Obrigatoriamente. Deixa eu ver se ficou certo aqui. A prioridade pra voltar pra lá. Sim. Eu preciso liberar aqui um pouco de água aqui, ó. Eu não vou trazer duto pra cá. Não, precisa ter meio que perto aqui duto. Mas se eu mandar entregar água aqui, eles entregam rapidão. Se eu fizer uma entrega de água aqui, ó. Eles entregam rapidão. Pelo menos deveria. Bom, não quis esperar. Coloquei o duto aqui, ó. Trazendo água de lá pra cá. Certo? E aqui já temos 900 e pouco de água já. Acho que agora já dá pra ligar o bichão, né? Vamos ligar o danado aqui e ver como é que ele vai se comportar. Só que antes de ligar, deixa eu fazer só uma coisa aqui. Prioridade 1, prioridade 2, 3 e 4. Certo? Faltou energia, ó. Caramba, just in time. E aqui prioridade 5. E aqui prioridade 6. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Prioridade 6. Certo? Uma pingolada boa na energia aí, né? E vamos liberar esse cara aqui pra trabalhar no talo. Bora. Vamos ver. Já tá ali tudo certo. Água tem. Combustível tem. Tem 15 armazenado. Já produziu o primeiro vapor. Esse vapor já vai começar a ser encaminhado. Primeiro pra cá. Encheu. Vem pra cá agora. Já vira a segunda turbina. Vamos lá. Segundo eixo, né? Na verdade. Ó. Toda a prioridade 1 já tá funcionando. Prioridade 2 ligou agora. Vamos ver. Nem chegou a ligar a prioridade 4. 3, na verdade. Nem chegou a ligar. Ó. Armazenando aqui toda a energia. E excedente. Já deve tá vindo aqui pra dessalinização. Vamos ver como é que tá a dessalinização. Se vai entupir alguma coisa. Tá tudo certo. Me parece que... Tem água aqui já? Ainda não. Tem que deixar rolar mais um pouco aí. Tem que esperar esse buffer aqui encher. Né? Na verdade esse duto aqui, né? Tem que esperar ele encher. Pra ter a certeza. Mas já tem água aqui na ponta, ó. Já começa a chegar água aqui. Essa água que chega aqui, ela vem primeiro do vapor esgotado, né? Que seria o que, entre aspas, sairia mais aqui. Opa! Faltou água aqui salgada, mano. O que que eu aprontei aqui? Duto de água salgada. 15 vezes 16. Dá 240. Não, tá certo. Pô. É que aqui só faltou fazer isso aqui, ó. Deixa eu tirar esse finalzinho. Eu devia ter dado... Eu vou ter que mudar a prioridade ali da água que retorna, tá? Isso aqui vem até aqui. Isso aqui vem daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui. Pra cá. Faltou aqui um detalhezinho aqui. É por isso que é bom ligar, né? Aí, agora sim, ó. Água salgada chega aqui. Isso aqui, ó. Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz ali aqui, ó. Porque esse retorno aqui é da água com vapor esgotado. E vai ser a que mais vai sair. A com vapor esgotado, creio eu. Mas já tá começando a passar por aqui também, né? Vamos ver. Se esse cano aqui encher, já tá tudo certo, ó. Já encheu já. 318. Tá. Vamos pausar esse cano aqui. Só pra ver como é que fica. E agora, esse cara aqui tem que encher. Certo? A prioridade tá rolando aqui, ó. De boa. Tem que tá parado aqui, ó. Tem que tá tudo parado aqui, ó. Ó. Tudo parado. E tudo parado. Certo? Agora, a água que vai sair daqui, ela vai vir daqui, ó. Aqui é a saída da água agora. Então, eu tenho que ligar um duto daqui lá naquele duto que vem lá da frente, ó. Vamos fazer isso agora antes que eu esqueça. Pelo menos um duto tem que ir pra lá. Porque ele tá suprindo a necessidade de água de toda aquela parte de lá. Então, vamos puxar esse duto pra lá. Que ele vem por aqui. Tem que tomar cuidado aqui pra não travar os caminhões grandes, né? Então, ele tem que vir por aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E aí, ele liga ali, ó. Qualquer um daqueles dutos ali. Vamos puxar. Daqui pra cá. Pelo visto, deu certo, hein? Pelo visto, já funcionou, já. E aqui, ele tá dividindo ali em dois, mas não tem problema. Aqui. Pluga daqui pra cá. Certo? E este aqui. O que são dois aqui mesmo? Um vai lá pra baixo pra suprir a necessidade. Posso usar os dois. É que não dá pra plugar aqui, né? Mas isso aqui vai parar de produzir água, tá? Essa água aqui vai acabar. Vai passar a cedular de lá agora. Vai passar a ser aqui a brincadeira, ó. Então, isso aqui a gente copia. Na verdade, copia. É que eu não queria copiar esse duto aqui, mas vai ter que copiar. Copia daqui até aqui. E aqui, eu coloco aqui, ó. Que seria aqui, ó. Certo? Tira aqui. Lá do outro lado ficou alguma coisa errada? Na verdade, não, né? Ficou certo. Tá certo. Apaga aqui mais um buffer. E aqui são dois dutos que descem. É que o duto de cá já acabou, ó. Esse duto aqui já não tá levando mais nada, ó. Esse duto aqui já era, ó. Então, posso remover ele. Tá vendo? Aos pouquinhos a gente vai ajeitando, ó. Esse duto aqui sai fora. E aqui eu plugo aqui, ó. Pra dividir essa água pros dois lados. E aí vai gastar essa água aqui também, ó. Agora. Que eu já poderia, na verdade, pra gastar ela, eu poderia ter colocado ela aqui, né? Mas aqui tudo bem. Não tem problema, não. Deixa eu só plugar a saída daqui. Igual eu fiz lá. Porque a água vai começar a acumular aqui agora. Então esse duto aqui, na verdade, tá errado. Desconstrução. Ele vem daqui pra cá. Mas tá liso. Tá rodando liso, menino. Só tá faltando aqui pra controlar os teraflops, né? Que agora que a gente tem essa quantidade absurda aí de energia. Que eu acredito que não vai ser o suficiente. Tá? Deixa eu ver aqui como é que ficou os retornos, ó. Ele tá avisando aqui pra mim. Que entupiu. Ai, caramba. Eu não coloquei a saída do... Pera aí. Deixa eu pausar. Não, não posso pausar agora mais. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Deixa eu só acertar aqui. Faltou só a saídinha aqui do... Do blanket fuel que eu não coloquei de volta pra ele retornar aqui, ó. É nesse duto aqui que ele tem que entrar. Só que eu tô fabricando aqui, ó, ele. Não. Cadê? Onde eu tô fabricando ele mesmo? Aqui, ó. Com os combustíveis que sobraram. Ainda tem bastante ainda aqui? Tem 113 ainda. Aqui já deve ter... Daí era pra tá parado aqui, né? Já posso parar esse aqui já. Cancela. Eu sei que lá tá dando conta, então já vou parar esse aqui. E o 2 aqui. É, o 2 já tá parado já. Cancela também por enquanto. E aí tem que esperar gastar todo esse combo. Ixi, tem 531 aqui. Vou ter que fazer um buffer também do azulzinho. Que não é o Viagra. Filha da mãe não vai deixar? Pera aí que eu me viro aqui. De bom jeito. Aí. Tem que fazer um buffer aqui também. Mesma coisa que eu fiz ali. É aqui, ó. E aqui eu subo ele. E é reta e ele tem que encaixar aqui, ó. Vou pôr ele aqui. Na verdade ele tem que entrar aqui, ó. Aqui. Porque tá bom. Dessa forma. Certo? Que aqui é... Não, aqui é a saída. Não, tá certo. É a entrada. Disfarce. A saída é aqui, ó. Aí, beleza. Só apagar. Pronto, Marcelo. Fazendo caquinha aí, né? Ó, minha manutenção 3 deu uma caída. Mas não é problema não, tá? Porque já tá fabricando aqui, ó. É que ela fica paradinha. Né? E aí só quando precisa ela faz. Já voltou pra 97. Eu tô gastando 36. E eu consigo produzir 180. Com esse aqui. Então, tá sobrando manutenção. Vamos ver como é que ficou isso aqui agora. Tem 8 no buffer aqui. Cabe 543. Beleza. E esse buffer aqui tem 9 e cabe 483. Certo? E aí a gente vai verificando aos poucos aí. Vendo qual que tá enchendo. Qual que parece radiador, né? Ficou parecendo radiadores aí. Ó, ficou legal pra caramba. Show. Aqui tá tudo ok. Tá tudo funcionando. Né? Energia aí. Quando tem demanda faz, ó. Começando daqui. Né? Dividir o vapor aqui certinho, ó. Por necessidade. Certo? E, mano, talvez... Eu vou falar pra vocês. Talvez não seja uma má ideia. Não, acho que não. Acho que não tem porque bufferizar, não. Ó como é que já tá aqui a água. E faltou construir esse cara. Certo? Tô enriquecendo já o material. Vamos acelerar de volta aqui o jogo. Tá? E aí eu preciso agora dos benditos dos servidores. Só que pra gente entrar nos servidores, eu vou ter que fazer uma produção decente de Eletrônicos 2. Tá? A minha produção de Eletrônicos 2 tá muito fraca. Eu dei uma pingolada nela ali. Dei um famoso migué, né? Na produção dela ali. Mas não tem jeito não. Vai ter que ser duas dessa aqui, ó. Ó. Como eu sou um cara prático, eu poderia simplesmente copiar isso aqui e colocar aqui, ó. Poderia simplesmente fazer isso. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou mudar essa produção. Eu vou fazer uma produção mais fechada, mais endgame de Eletrônicos 2. Deixa eu ver como é que tá a produção aqui de combustível. Eu acho que já está sobrando combustível. Sim, já está sobrando combustível. Ele dá o retorno por aqui. E aí o excedente desse combustível tá vindo pra cá. Que tá virando ouro aqui, ó. E aí aqui o meu buffer de ouro já tá cheio. Por que que eu tô mantendo isso aqui já começando a ir nessa direção? Tá? Porque o meu ouro não vai durar pra sempre aqui, né? E eu posso fazer já já uma troca de ouro por petróleo. Né? Mas a minha plataforma, deixa eu ver como é que ela tá aqui ainda. Temos 133 anos nessa plataforma. Certo? Se eu aumentar aqui, vai ficar 116 anos. E aí eu consigo tirar 432 barris. E a plataforma aqui de cima, eu já tô dando upgrade nela. Ó, já tá nível 8. E lá ainda tem 1200 anos nesse rate. Mas se eu aumentar pra cá... Deixa eu pausar aqui. Pera aí. É... 401. Né? Vai dar praticamente a mesma coisa. Mas eu preciso terminar de aprimorar ela, que ela é minha última plataforma. Quando essa aqui acabar, eu troco pra aquela. Mas já vou deixar ela no esquema já. Só aprimorar a bichona aqui. E eles vão entregar os produtos lá no estaleiro. Ó, aqui no estaleiro tem um pouquinho de gás aqui e um pouquinho de urânio, né? Carregar o navio. Certo? É, depois do depósito de carga 6, que é o último... 4, na verdade, né? Que é o último depósito de carga. A próxima pesquisa eu acho que já é as armas do navio, a última. Eu coloquei na sequência as duas. Não, não é não. É a montadora robotizada 2, que eu acho que eu vou tirar. Vou tirar. E aí vai ficar aqui, ó. Depois do depósito, aí motor do navio e armas do navio 3. E aí sim, montadora robotizada, painéis solares 2, eletrônicos de consumo e, por fim, o foguetão. Show! Vamos dar uma conferida aqui ver se tá tudo certo realmente. Como é que estão as produções, como é que estão os buffers. A princípio tá sobrando aqui, o buffer tá cheio, né? Tá sobrando 9 ali de... Nós vamos deixar isso aqui dar uma enchida, tá? Não fica vacilando, não. Vai, vai fundo. Eu tenho 16 no armazenamento, cabe 40. Ele tá gastando ali num rate até que aceitável. Ele tá retornando pra cá. Aqui ele já tá virando mais 3, né? E aqui ele tá virando mais 8 quando sai 10 pra lá. Certo? E a produção do lixo aqui já tem 22. Só que conforme vai passando aqui, 98 anos. A primeira dispensada aqui é em 98 anos. Senão daqui 98 anos já começa a sair daqui os barris. Já pra virar sucata. E aqui eles não levaram embora ainda, né? Ah, eu acho que não tem entrada de reciclável manual aqui, ó. Por isso que tá parado ali. Mas não é obrigatório, tá? Ele não para de produzir. Os recicláveis tem esse detalhe aí no jogo que eles não param de produzir. Aqui, ó. O fato do... É, na verdade ele parou. É mais... Não. É. Ah, é porque ele tira o barril daqui, ó. Ele não sai direto do reciclável. É verdade. Eu tenho que mandar esse reciclável pra lá sim. Vamos disponibilizar lá uma entrada de reciclável? Antes que eu esqueça. Que seria mais ou menos aqui, né? Qualquer lugar aqui que entrar o reciclável já resolve. E não, ele tem que entrar lá. Posso usar o armazenamento a granel aqui. Se tem a granel. Ela vem até aqui. Vem até aqui. Daqui ela vem até aqui. E daqui ela encaixa lá embaixo. Aqui. Agora sim. Constrói. A saída lá do... Do negócio lá. Isso não vai dar ruim, né? Bom, galera. Então é isso. Né? Tá no esquema aqui o reator. Tá funcionando. Certo? Agora a gente precisa consumir essa eletricidade. É que eu preciso consumir pelo menos o que essas... Pelo menos o que um... Uma talagada dessas turbinas aqui proporciona, né? Pra não ficar torrando aí à toa. Mas é uma produção aqui muito demorada. Muito lento pra acabar. Ó. Já tá aqui, ó. Já tem 30 no armazenamento dele já. Ou seja, tá aumentando. Cada vez mais tá aumentando a quantidade de combustível que eu tenho disponível. Pra tá aqui no reator. Né? No final das contas aqui ficou muito bom, pra falar a verdade, viu? Gostei do resultado aqui. Aqui vai ter um buffer gigantesco de água ainda, né? Inclusive deixa eu até colocar aqui pra espalhar mais essa terra aqui. Porque já tá chegando aqui no limitão. É pra descer não, tá? É linha reta aqui, ó. Aí. Pode continuar puxando pra cá. Certo? E vamos puxar até onde der agora esse aqui, ó. Vai puxando. Né? Porque aqui já cheguei até onde eu queria. Nessa parte. Então essa área aqui, como eu falei, pra cá vai ficar pras trocas e tudo mais, né? E aí pra lá pra trás, seja o que Deus quiser. Deixa eu só ver até onde eu consigo puxar isso aqui. Até aqui. Que é o limite, ó. Que é o canto do mapa. Que já acaba a graça. Acaba a brincadeira aqui. Então, temos um objetivo. Vai demorar isso aí. Quer dizer, não vai demorar tanto não, tá? Se eu focar mais aqui na retirada do material aqui. Inclusive, cadê meus outros caminhões? Só tem um caminhão retirando daqui. Pô, aqui tem três. Cadê os caminhões daqui? Onde é que você foi, meu filho? Nossa, ele foi abastecer lá embaixo. Tá. Eu preciso colocar alguns tanques espalhados pelo mapa, né? Passar aí um gasoduto aí em volta do mapa inteiro. Pra disponibilizar combustível pra esses caras. Pra eles não saírem daqui, ó. Eles estão saindo daqui e tá me atrapalhando tudo. E combustível? Não é mais problema. Beleza, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Agora sim, Reator 3 estourando. A gente se vê no próximo episódio. Antes do ano 1000. Olha aí. Ano 991. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí